Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar, em cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu por toda a minha vida Eu sei que vou chorar, em cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu por toda a minha vida Eu vou te amar Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver